A história do mundo a vapor faz parte da história de Canela. Podíamos falar sobre máquinas, explicar sobre a força do vapor de água, sobre a alta pressão e a alta temperatura, ou contar sobre como funciona a energia mecânica. Mas para explicar quem somos e por que existimos, escolhemos falar sobre outro tipo de máquinas, as que produzem sonhos. Preferimos falar sobre outra forma de força, aquela que nasce de um legado. E também consideramos mais interessante contar sobre a energia movida por um ideal. Essa é a verdadeira história do mundo a vapor, parque temático idealizado por mentes inventivas e corações apaixonados. A essência do mundo a vapor nasceu muito antes do parque existir. Aquilo que durante anos foi objeto de trabalho sustento da família Urbani, tornou-se inspiração para presentear a Serra Gaúcha com um lugar inédito. Um parque cheio de vida, arte e movimento, onde a história das máquinas a vapor se revela. Na década de 20, a oficina mecânica de Ernesto Urbani atendia as serrarias que eram movidas por grandes máquinas a vapor. Herdeiros do seu talento, os filhos Omar, Benito e Hermes, cresceram dentro da oficina que consertava os locomóveis. Apaixonados por máquinas a vapor, eles tinham a oficina do pai como um laboratório para a criatividade, onde passaram a criar artesanalmente réplicas, reproduzindo um processo industrial de maneira minuciosa e encantadora. Este passatempo prazeroso inspirou um novo negócio. Em 1991, o parque temático Mundo a Vapor tornou-se real, apresentando máquinas em miniatura de proporções exatas, detalhes perfeitos e funcionamento mecânico completo. O Mundo a Vapor é muito mais do que um atrativo turístico que exibe um belo trem em sua fachada. É entretenimento com conhecimento. Então permita-se descobrir mais sobre arte e movimento. E você irá entender por que existimos. Existimos porque somos movidos a sonhos e porque honramos nosso legado. Existimos porque a cada novo dia mantemos vivo o ideal daquele que dedicou todos os seus dias ao Mundo a Vapor. Benito Urbani é a nossa fonte de inspiração. É por ele, seus irmãos e pelos milhares de visitantes que recebemos a cada ano que a história das máquinas a vapor é contada com veracidade, respeito e amor. Prepare-se para conhecer um lugar único. Viva essa experiência. Apenas sinta e guarde aquilo que tocar o seu coração. Apenas sinta e guarde o seu coração.